Música Bem-vindos a mais de O Pedro Prazo Especial No programa de hoje eu vou voltar a falar sobre as mensais da DC E ao contrário do que normalmente eu faço Só do Superman, só do Batman Ou pego a Melhor Maravilha com a Liga da Justiça e faço algumas coisas assim Dessa vez eu vou misturar os dois principais heróis da editora Que é o Superman e o Batman Para falar sobre dois arcos Que são diferentes, ocorreram cada um nas suas mensais Mas que tem um elemento em comum Que é o Senhor Oz Um personagem misterioso Que surgiu nesse renascimento e agora Está revelando a sua identidade Bem, essas histórias foram publicadas em Action Comics E é esse arco principalmente Efeito Oz Nessas edições Aqui a gente tem da edição 15 a 18 Que foi de junho a setembro de 2018 Eu peguei essa edição de 15 também Que é o arco apenas humano É um arco menor, de duas edições só Ela está inteira nessa revista Mas serve de certa forma como um prólogo Para o efeito Oz E a outra é o Batman Detective Comics 17, 18 de agosto e setembro de 2018 Que é o retorno do Tim Drake, do Robin Com um lugar solitário para viver E por serem histórias mais tensas Ou densas E para ajudar e já matar várias revistas de uma vez só Eu peguei também o Batman de setembro Regras do Combate Que vai contar uma historinha bem pequenininha Mas eu falo dela no final Só para fechar o vídeo Bem, a gente vai começar com as revistas Action Comics As edições 985 e 992 Que foram publicadas nessas várias edições Entre a 15 e a 18 aqui no Brasil A gente está chegando finalmente a edição número 1000 Que já foi publicada nos Estados Unidos E aqui no Brasil está prometida para dezembro na Comic Con Mas não sei se chega em dezembro, chega em janeiro Acontece que aqui a gente tem uma escalada de acontecimentos Para que provavelmente vai culminar nessa edição número 1000 Em Apenas Humanos e Efeito Oz A gente tem duas histórias Apenas Humano na verdade Eu acho que funciona até como um prólogo Para Efeito Oz Onde o Superman Depois de ter enfrentado vários problemas nas edições anteriores Tem desde o Apocalipse O Mixes Pitlick Ou aquele super grupo de vilões do Superman Que tem o Mongo, o Super Ciborgue, o Zod Nessa edição ele está enfrentando problemas mais pontuais Problemas mais reais da nossa própria realidade Como milícias terroristas atacando em regiões Em diversas regiões do mundo Um em especial no Cáucaso Ele descobre que essas milícias estão sendo controladas por um vilão Que é chamado de maquinista Ele está controlando as pessoas através As pessoas e lobos gigantes Através de microchips E esses microchips tem a insígnia do Lex Luthor Das empresas da LexCorp O Super vai atrás do Lex Achando que ele está por trás Tem um certo atrito Que o Lex Luthor está tentando se provar Não vilão Já faz bastante tempo E o Clark nunca acredita Isso vai abalar bastante A relação Já não muito boa Entre os dois E a história vai se desenvolver Nessa busca Para tentar Prender o maquinista O maquinista até Ele toma controle do Lex Luthor O Lex Luthor Consegue se safar disso Usando a tecnologia da própria armadura Que é de Apocólipse É uma história com bastante ação Que vai focar nessa desconfiança Do Superman E no fim A gente tem a aparição do Senhor Oz Que vai abalar ainda mais a confiança Do Lex Luthor Mas não só Do Lex Luthor com o Clark Mas do Com o Superman O Clark Ele não é uma questão aqui Mas do Lex Luthor Com a sua própria humanidade Ou a sua capacidade de fazer o bem Ele pode ser herói Ele está se enganando Tentando Mostrar Atos heróicos Bem O Senhor Oz Faz um ataque Fulminante a ele Mostrando que O Lex Luthor É e sempre vai ser um vilão Provavelmente isso aqui A gente vai Sofrer as consequências Nas próximas edições Mas então a gente vai Para o arco Efeito Oz Que está aqui Nessas Nessas revistas Ele não é mais Do Robbie Williams Quem está À frente do roteiro A Dom Jurgens E logo na primeira edição A gente descobre Na primeira revista A gente descobre Quem que é o Senhor Oz Um personagem que estava sendo Sempre as escondidas Desde o início do renascimento Ele é o pai Do Superman O pai verdadeiro O pai biológico Que é o Jor-El Que por algum motivo Ele foi retirado Da explosão De Krypton Num momentos antes Ou momentos depois De Krypton ter sido explodida Ele foi tirado Do tempo Por um vilão Ou por uma Entidade Que ainda É uma incógnita Isso aqui vai ser Trabalhado Mais pra frente Nas histórias No mega plot atual Do universo DC Por enquanto A gente só descobre Que o Senhor Oz Não é o Ozymandias Como muita gente Estava falando E que ele está Ele resolveu se revelar Para o Superman Sabendo Que o mundo Pode acabar A qualquer momento Na verdade Não só o mundo Mas toda uma linha Cronológica Está fadada A destruição Ele sabe disso Por causa dessa Pessoa que salvou ele Da destruição De Krypton O melhor estilo Darth Vader A revista Vai se desenvolver Com um confronto Entre o Clark E o Jorel Entre o Kalel E o Jorel Sobre a real identidade Sobre O que é a questão Da humanidade Para além de todo Esse mega plot Que está sendo Trabalhado Ao longo de seis edições Que foram publicadas Aqui nessas Revistas da Action Comics Eu acho que o grande Elemento Que o Dan Jorgens Quer Evidenciar É que dentro Do texto dele A gente percebe Um certo Quase que um grito Pela necessidade De esperança Que a nossa terra O nosso planeta Esse que a gente vive E não dos quadrinhos Ele está passando Ele usa metáforas Às vezes Nem tão metáforas Mas umas coisas Bem explícitas Que a humanidade Ela está Rumando para um abismo Para uma autodestruição Através dessa Ganância exacerbada Exploração De seres humanos Explorando seres humanos Racismo Guerras por causa de riqueza Abismos sociais Sendo criados Simplesmente porque As pessoas só olham Para o próprio umbigo Dá para perceber Esse discurso Dentro do Dan Jurgens Evidenciando Os problemas Os problemas Na nossa atualidade Problemas contemporâneos Que A gente pode dizer Que são problemas Que perduram Através da humanidade Através de toda Essa história Da humanidade E que Estão se tornando Cada vez mais perigosos E Bem A gente vê Bastante isso No Jorel Querendo tirar O Clark E a família dele Dessa linha Cronológica Desse universo Porque a humanidade Não merece ser salva Pelo Superman Toda a esperança Que ele traz Ela é abandonada E também tem o lance E além dessa parte Dos quadrinhos Existe toda essa mensagem Do nosso próprio mundo Mas enfim Caramba Eu gostei bastante De Action Comics Eu venho gostando Muito Tanto de Superman Quanto de Action E essa foi uma história Bem interessante Bem impactante Em Detective Comics Deixando os debates Filosóficos E psicológicos De lado Ou pelo menos Com não tanta ênfase A gente vai ver Finalmente O retorno Do Tim Drake O James Tinian IV Ele vem fazendo As histórias Da Detective Comics Como um grupo Um super grupo Paralelo A Bat Squad Do Batman De Gotham City Ela é liderada Pela Batwoman Mas quem criou Mesmo foi o Tim Drake Que em determinado momento Foi dado como morto O Bruce descobriu Que ele não tinha sido morto Mas num esforço contínuo Ele não consegue acessar E descobrir Onde que o Tim Drake está Bem a história vai começar Com o Tim contando um pouco Sobre sua origem Conversando com o seu carcereiro O cara que prendeu ele E a gente descobre Que no fim Ele está preso Na prisão do Senhor Oz A mesma que O Apocalipse Ou Mixes Pitley Que estavam presos Nessa primeira edição A história vai focar bastante No diálogo Entre os dois personagens Até que o Tim Drake Consegue hackear Os computadores Kriptonianos E se salvar É revelado mais uma vez Quem que é Quem que está por trás Da máscara do Senhor Oz Que é o Jorel Mas ele deixa por isso mesmo E vai embora Desaparece Para resolver questões próprias Que a gente já viu Em Action Comics Nesse momento O Tim Drake Está preso Fora do tempo Ele tem que voltar Para a sua Gotham City E quem Aparece Para salvar ele É outro Tim Drake Que estava preso também Nesse local Um Tim Drake De um futuro Alternativo Que usa armas E tal Que acabou pegando O manto do Batman E é legal Que a gente descobre Que esse Tim Drake É na verdade Uma versão futurista Do Robin Da era Pre-Flashpoint Então ele faz Algumas referências Ao Conor Ao Superboy A um personagem Que não existe Nos Novos 52 Ou pelo menos Não da forma Como a gente conhecia E bem A partir do momento Que esse Tim Drake Do futuro Alternativo Ele chega no presente Do Tim Drake Do Renascimento Dos Novos 52 Ele percebe Que ele está Num mundo alternativo E ele pode tentar Que o futuro Não é fixo Então ele pode tentar Alterar Os eventos Do passado Que levaram Aquele futuro Que para ele É completamente distópico O grande evento Que teria desencadeado Todos esses problemas Futuros Seria um Um evento Chamado de Queda dos Morcegos Que por sinal É o próximo arco Da revista Detective Comics Mas ele é desencadeado Pela Cassandra A Batwoman Então matando A Batwoman Isso é resolvido Pelo menos É isso que ele pensa E aí a gente Vai acompanhar Justamente O Tim Drake Versus Tim Drake Com a ajuda De toda Todo esquadrão Do Morcego Tanto esquadrão De Robbins Ex-Robbins E família O Batman Ele é mero Personagem secundário Nessa história Quanto a O esquadrão É composto lá Pelo Azrael Pelo Cara de Barro E os outros personagens Eu gostei Achei uma história Bem legal Ela é uma narrativa de ação Que não dá tempo De a gente ter Fôlego E é uma leitura Super rápida Super Direta Gostei Detective Comics Também está Bem interessante E como eu disse Para encerrar De uma forma Um pouquinho Mais leve Com menos mortes Menos Desespero E desesperança Com o futuro Eu vou terminar Com o Batman Regras do Combate É um arco Simples Aqui O Tom King Ele está Mostrando O Batman E a Mulher Gato Indo até o deserto Para conversar Com a Talia Sobre os O futuro casamento Dos dois Então a história Vai tirar o Batman Na verdade Da jogada Logo no início E a Celina E a Talia Começam a lutar Fazendo um Belo dom Balé com espadas Para resolver a situação Entre elas Entre a atual E a ex Em paralelo A gente vê O Damien Conversando com Dick Grayson Nas portas Do local Onde que eles estão Bem Conversando sobre O que é felicidade Se o pai é feliz Com a vida dele Ou não Uma história Bem Como eu disse Bem leve Bem rápida De certa forma Divertida Pelas questões Que são levantadas Mas o grande Trunfo A coisa mais legal Da história Da revista É a arte Da Joely Jones Com a Georgie Belair Que vai Mostrar uma ambientação Um cenário Desértico Bem interessante Uma história Que tinha começado Na edição passada Que termina nessa Inclusive tem aquela Roupa do Batman Que apareceu Nos filmes Uma roupa alternativa Tipo a Barbie É o Batman Do deserto Bem Na próxima Edição A gente começa Mais um arco Com o Superman E o Batman Juntos E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês estão achando Dessas revistas Do Batman Detective Comics Do Superman Do Action Comics Desse envolvimento No mega plot Do universo DC Que tem relação Com esse senhor Oz Quem está por trás Do Jorel Na verdade Não é o Jorel O grande vilão Ou o grande observador De tudo Existe uma outra pessoa Uma outra Entidade Que mexe Inclusive com realidades E com o tempo Isso vai ser resolvido Ainda mais pro futuro São apenas pistas Que estão sendo deixadas Tem até um diálogo Engraçado Do Superman Encontrando com o Batman Já num epílogo Da história do senhor Oz Onde O Superman Completamente transtornado Joga no Batman Poxa cara Eu vi o meu Eu tive Contato com o meu pai Que eu acreditava Estar morto Há muito tempo E ele não é Nada daquilo Que eu acreditava Isso nunca vai acontecer Com você Aí o Batman Assim aconteceu comigo Faz pouco tempo Ele está falando Do bottom Aquele mini arco Ou crossover Com o flash Que a gente já falou Num vídeo anterior Mas enfim São apenas Esses pequenos elementos Jogados Desde o início Do renascimento E que ainda Tem chão Para uma resolução Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam Assinem Compartilhem Assinem O Chapéu do Presto Lá no Facebook Até mais E bons quadrimos Antes Saia Vamos a aceitar